Eu não queria que isso fosse realidade, mas a verdade é que estão tentando silenciar a história do Pinheiro Mutange, Bom Parto e Bebedouro. A inoperância e a falta de gestão para resolver os problemas de Maceió tem que ficar no passado. Nossa cidade precisa ter um prefeito de verdade. É pra já, Maceió não pode esperar. É pra já, o grito da cidade se espalha. É pra já, o futuro da gente é brilhar. JHC é advogado, especialista em direito digital e mestrando em gestão pública. Ele é o mais preparado para administrar Maceió e já foi responsável por um orçamento de mais de 6 bilhões de reais na Câmara Federal. JHC estudou cidades inteligentes na FGV e primeira infância em Harvard. JHC se preparou para cuidar dos que mais precisam. JHC é ficha limpa e revelou o maior escândalo de corrupção da Assembleia Legislativa. Ele foi o deputado federal mais votado de Alagoas e é o único parlamentar jovem brasileiro com assento no Banco Mundial. Tô preparado. Tenho coragem e disposição para enfrentar os problemas por toda Maceió. Tenho independência. Não sou refém de nenhum grupo político. E quero construir uma Maceió de verdade ao lado da nossa gente honesta e guerreira. Vamos mudar Maceió. E é pra já. Maceió.